Nessa questão aqui, transforme num produto de radicais, é pra gente pegar todas essas raízes aqui e separar os radicantes que estão multiplicando, tá? Ou seja, colocar elas em mais de uma raiz, certo? Então, a letra A aqui, ó, tem a raiz de 3 vezes 5, é só pra fazer isso aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, é só pra fazer isso, tá? Que, ó, o 3 e o 5, eles ficam separados. Agora, vamos pra letra B. Raiz cúbica de 2 vezes 7, é só pra separar isso aqui, ó. Fica assim, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7, tá vendo? Na letra C, eu tenho raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Então, fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Só que esse aqui, ó, quando eu separei, 2 ao quadrado é 4, não é? E existe raiz quadrada de 4, então, é só eu responder. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí, só sobra o quê? Raiz de 5, tá vendo? Agora, vamos pra letra D. Letra D, só separar aqui, ó, é raiz quinta de 2, raiz quinta de 3 elevado a 4. Só pra fazer isso. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 3 elevado a 4. A letra C, também, mesma coisa, raiz quarta de 3 ao quadrado e raiz quarta de 7 ao cubo. Então, vamos separar? Raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quarta de 7 elevado a 3, tá vendo? A última, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de x. Prontinha a nossa número 9.